E aí pessoal estou aqui em mais um vídeo de cruzamentos do Dragon City. Esse vídeo é bem rápido mas porém vão ser dois dragões em um único vídeo. O dragão zumbi e o esmeralda. Vamos começar falando do zumbi. O dragão zumbi é do elemento sombrio e metálico e o tempo do cruzamento e da incubação é de 12 horas. Se o cruzamento der 12 horas é bem provável que deu certo. Vamos agora para os cruzamentos dele cada um tem apenas dois cruzamentos. Claro que deve ter mais só que esses são os mais prováveis de dar certo. O primeiro cruzamento do dragão zumbi é o dragão sombrio e o dragão metálico. E o segundo basta inverter ou seja é dragão metálico e dragão sombrio. Vamos agora para informações do dragão esmeralda. Só tenho um aviso esses cruzamentos do dragão esmeralda tem chance de não dar certo. Então vão tentando mais vezes mesmo se falhar. Todos os dragões que vão ser cruzados tem que estar level 15 acima para dar certo. O dragão esmeralda é do tipo natureza e metal e o tempo de cruzamento e incubação é de 20 horas. Vamos para os cruzamentos. O primeiro cruzamento é o dragão natureza com o dragão metálico. E o último cruzamento é o dragão chiclete e o dragão tatu. Falou pessoal deixa um like e se inscreva. Hoje ainda tem vídeo de Super Bomberman já está pronto. E o último cruzamento é o dragão do 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 dragão do